Tá, e aí, Kellen, tem uma dica. Bom, os honorários, você pode falar assim, olha, eu cobro tanto. Claro que essa coisa de mercado, não dá pra falar aqui genericamente, e eu nem falar de valores, porque cada caso é um caso, cada cidade tem uma realidade, né, é diferente você, se você atua na capital de São Paulo, se atua no interior do Tocantins, por exemplo. São realidades diferentes, não que seja maior ou melhor, melhor ou pior, mas são realidades diferentes. Então, por isso não dá pra falar de valores aqui. Mas, uma dica, pra isso estar no contrato e no curso que eu dou, eu deixo vários, eu passo pra vocês vários modelos de contrato, tanto consensual quanto religioso, você, o macete, porque quando você fala assim, eu vou cobrar, o número é hipotético, 50 mil, é muito dinheiro. E eu sei que é muito dinheiro pra quem vai pagar, mas é pouco pra quem vai receber, porque nós vamos trabalhar num processo de divórcio com partilha litigiosa e no mínimo 10 anos. Então, é uma coisa sem fim. Então, pra quem vai receber é pouco, pra quem vai pagar é muito. Então, o que a gente faz? A gente coloca, divide, dá uma entrada e paga. Pode pagar prestações de mil reais, de 500 reais, dependendo da realidade, você vai dividindo isso. E o macete importante, que também está lá nos contratos, que eu deixo pra vocês no curso, os modelos de contrato de honorários. Depois de um determinado tempo, por exemplo, depois de 5 anos, estabelecer honorários de manutenção, porque senão você, aquilo que você recebeu inicialmente, que poderia ser aparentemente bom, aquilo pode virar um prejuízo. Você começa a pagar pra trabalhar. Então, eu coloco lá. Depois, fiz um contrato hoje, 2021. A partir de 2026, 2027, o cliente pagará meio salário mínimo de honorários de manutenção, por exemplo. E o mais engraçado é que isso chega rapidinho. Você fala em 2027, né? Mas é bom porque está distante para o cliente. Isso, então, não fica uma coisa antipática, fica uma coisa possível. E aí, a gente não leva prejuízo, porque esses processos são muito demorados. São muito demorados. Então, esses macetes que eu aprendi com a vida mesmo, com ir fazendo.